Você, com essa beleza que você tem, com essa sensualidade que você tem, com essa demonstração do corpo, esse momento em que a sua região grútea se movimenta da forma mais tesuda, você sabe que a maioria dos jovens do Brasil se masturbam por sua causa na televisão? Não, sério.